Oi gente, tudo bem? Cristina Chapa aqui de novo. Hoje eu fiz a colheita do meu alface. Então foram três espécies de alface que eu colhi. Agora nós estamos lavando eles. Olha, eu estou, como eu já te falei, estou muito feliz com o resultado. Gente, olha só que coisa mais linda que eles estão. Lindo, lindo e delicioso. E é orgânico, tá? Não tem agrotóxico nenhum, como eu já tinha falado pra vocês antes. O que vocês podem usar pra você evitar os bichinhos de alface, aquelas lesminhas verdinhas, é um óleo, ele chama Neem. N-E-E-M. Neem Oil. E ele é completamente orgânico. É um óleo pra, como eu estou falando, né? Pra hortas orgânicas. Isso daqui tá meio felinha, né? Então a gente tira essa. Mas é isso, gente. Olha, muito feliz com o resultado. Se tiver alguma pergunta, pode me perguntar. Se vocês têm algumas dicas pra me dar também, de como eu posso fazer elas crescerem ainda mais. Nossa, estou super bem-vinda. Todas as dicas que eu posso receber. Um beijo, Deus abençoe. Até a próxima. Tchau. Tchau.